Música Foi você que veio até me ameaçar? Música Você se acha muito esperto Mas é um bigalista Música Música Mas você não sabe o que é amor Música 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 Quem ama Joaquim, não prende a pessoa, não impede ela de trabalhar e nem de fazer o que mais gosta. Não agride verbalmente nem fisicamente. Gona wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees. Cause they say I'm miseriless company. It's not your fault, I ruin everything. And it's not your fault, I give you what you need. Baby, angels like you can fly down here with me. You got it, Tom. I'm everything they said I would be. Acesse o nosso site www.mesmerism.info